Olá, olá Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Quanto você tem pagado um sabão líquido desse aqui para roupa aí no supermercado? Não tem sido barato, não é verdade? Já pensou você mesmo preparando o seu sabão líquido tipo homo de excelente qualidade como esse aqui? Deixa eu mostrar para você a viscosidade deste sabão líquido. Um cheirinho muito gostoso. Olha só para você ver, olha a viscosidade deste sabão líquido. Olha aqui, olha para você ver. Não perde nada, nada, nada para o sabão líquido do mercado. Olha isso, olha o caimento desse sabão, olha só. Você viu, olha aqui. Eu vou mostrar para você para você ver a qualidade desse sabão líquido para roupa. Olha só. Um cheirinho muito gostoso, deixando a sua roupa perfumada, deixando a sua roupa bem limpinha e você mesmo preparando o seu sabão líquido. É isso mesmo. Nós, a Casa do Sabão, possibilitamos isso através do nosso kit. Kit para sabão líquido para roupa. É isso mesmo. Já pensou você pagando menos da metade do valor que você tem pagado no mercado? Bem menos da metade. E você fabricando um sabão com a mesma qualidade. O pH ideal, regulado para sabão líquido, para não danificar a sua roupa e limpar bastante a sua roupa. Nesse vídeo agora, nesse passo a passo, eu quero mostrar para você o quanto é simples, o quanto é fácil você fazer esse nosso kit, transformar nesse sabão líquido de excelente qualidade. Fica comigo, você vai aprender agora. Bom, aqui nessa primeira etapa, nós temos aqui o nosso kit, certo? Nosso kit que vem aqui, 50 ml do corante, 1 kg da base, 100 ml da essência. Essa essência que a gente usa no kit aqui, ela é uma essência HS, que significa hidrossolúvel, certo? Ela é uma essência 1 para 200, significa que 100 ml dela daria para fazer 20 litros do sabão líquido de poomo. Porém, nós vamos estar usando 100 ml em 15 litros, para ficar bem cheiroso, certo? Bem cheiroso. Então, a primeira etapa aqui, a gente vai abrir, colocar a base na água. Aqui nós temos o potencializador. Para que serve esse potencializador? Ele que dá a potência de limpeza, subindo o pH do nosso sabão líquido para um pH alcalino, que vai ficar o pH entre 10 e 10.5. Vai ficar de 9,8 para cima, que é o ideal para o sabão líquido, é de 10 a 10.5 para poder limpar a roupa, certo? Então, nós vamos abrir aqui primeiro, usando aqui o nosso modo de preparo. E o nosso modo de preparo que acompanha o nosso produto é sempre esse aqui, o modo de preparo, certo? O que é o modo de preparo? Se você seguir a risca, não tem erro. Adiciona 1 kg da base, certo? 1 kg da base na água, né? Os 150 gramas do potencializador, que é esse aqui, certo? Adiciona em 13 litros de água, certo? Aí, mexer, né? Até diluir. Aqui, primeiro a gente vai dar uma quebrada nela. Vamos tampar aqui e deixar uns minutinhos. Para depois, ela fica melhor para diluir, certo? Mexer até diluir. Aí, depois a gente vai preparar uma salmoura com 1,5 litro de água, certo? Uma outra água. Não contando nada desses 13 litros aqui, não, tá? Uma outra água. 13,5 litros e 400 gramas de sal. Mexer bem até diluir o sal, né? Fazer uma salmoura. Aí, nós vamos acrescentar aqui, que vai trazer a viscosidade do produto. Mas vamos seguir esse passo a passo aqui, tá? Esse é o passo a passo que nós vamos seguir, que todas as pessoas que comprem a nossa base seguindo, dá super certo. Então, primeiro aqui, agora a gente vai abrir a nossa base, né? Ó, vou colocar aqui já o tiro da base. Com o auxílio de uma faquinha, né? A gente abre um cantinho aqui nela, ó. Com o auxílio de uma faquinha, a gente abre uma pontinha aqui nela, aqui, e tá tudo certo. Joga a base aqui dentro, ó. Ó, abri. Vou espremer ela aqui dentro, sabe que ela vai ficar boiando aqui, ó. Ó, tá vendo? Nós vamos dar uma... Uma quebrada nela, aqui, uma diluída nela aqui com a mão, pra poder ela... Espremer bem, espremedinho aqui, pra aproveitar bem a base. Aqui nos 13 litros de água e 1 kg da base, certo? Ó. Ó. Fiz isso aqui, agora eu vou abrir também o potencializador. Que é o que vai dar potência pro nosso sabão líquido. Ó. Esse potencializador, se você não colocar a mão direto nele aqui, antes de diluir, é bom. Porque ele tem um pH bem alcalino. Se você colocar a mão direto nele aqui, pode ressecar a sua mão. Não que vai correr a sua mão, nada disso, viu? Só vai dar uma ressecadinha na mão. Então, você faz isso aqui, ó. Não põe a mão direto nele aqui, não. Ó. Espremeu bem. Pegou um pouquinho no dedo aqui, mas não tem importância. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Dar uma quebradinha nessa base aqui com a mão mesmo. Se você quiser usar um instrumento, aí você pode fazer isso. Só pra ficar com uns pedacinhos menores, ó. Certo? Agora, eu vou vir com a tampa aqui e vou deixar essa base esmolecer aqui. Por prazo de uma hora. Tá? Uma hora. Se você quiser deixar mais ou menos, não tem importância. Vou deixar o prazo de uma hora aqui. E vou voltar aqui com o meu misturador. Certo? Se você não tiver o misturador, é possível diluir ela só mexendo com a colher? Sim, é possível. Vai demorar um pouquinho mais pra diluir. É só você mexer até diluir totalmente. Você vê que não ficou nem um pedacinho. Tá tudo ok. Dá pra você fazer isso com a colher. Sempre usando uma colher de PVC ou uma colher de silicone. O balde precisa ser um balde de prástico. Porque os produtos que faz essa base aqui, se for uma vasilha de alumínio ou de ferro, né? Tem produtos aqui que são corrosivo ao ferro ou aço, né? Então tem que ser um balde de prástico ou um balde de PVC, né? Uma colher de silicone ou de PVC. E dá tudo certo. Você pode pôr a mão nessa base tranquila que ela não vai correr a sua mão não, tá? Não vai correr a sua mão. Agora eu vou tampar aqui e aguardar por simplesmente uma horinha e vou voltar aqui já com o meu misturador. Olha só, após ter deixado, ficou aqui umas duas horas, umas ou menos duas horas e meia. Ó, ela praticamente já se dilui sozinha a pasta, ó. Ó. Você vê que a base ficou com a diluir. Ficou só o potencializador lá no fundo, ó. Ele que demora um pouquinho mais pra poder diluir, ó. Mas se eu quiser terminar ele aqui agora, ó, e mexer só até diluir todo o potencializador só com o auxílio de uma colher, sim, dá pra fazer tranquilo. Dá pra fazer tranquilo. Eu vou usar aqui o nosso batedor adaptado na parafusadeira porque a gente tem. Mas se você não tiver e você adquiriu o nosso kit, dá pra você fazer tranquilo só usando assim uma colher, no meu caso, que é a minha colher, é uma colher de prástico, né? Dá pra você fazer, ó. Tá vendo só? É só você... A base é diluir totalmente. Agora é só você acabar de diluir o potencializador. Ó. Eu vou usar aqui o nosso batedor adaptado na parafusadeira só pra não um pouquinho mais rápido. Bom, aqui eu tenho o batedor adaptado na parafusadeira, ó. Minha parafusadeira da Bosch, pode ser qualquer marca. Eu vou bater aqui, não muito rápido, vou bater um pouco lento, tá? Pra não fazer muita espuma. Mesmo assim faz. Depois a gente deixa baixar a espuma. Pra eu poder finalizar. Ó. Aqui dá pra ver já que diluiu totalmente o potencializador. Agora eu vou aguardar umas duas horinhas pra dar uma baixada na espuma. Pra ficar mais fácil de eu adicionar a salmoura e dá pra mim ver melhor a viscosidade. Pra mim trabalhar depois com a essência e também o corante. Bom, enquanto aqui eu vou aguardar umas duas horinhas pra baixar a espuma lá, aqui eu já tenho um litro e meio de água, 400 gramas de sal. O que você vai fazer? Só fazer isso aqui, ó. Ó. diluir, ó. Agora você vai mexer aqui até diluir totalmente o sal aqui nesse um litro e meio de água, certo? Esse aqui é o nosso espessante. Que vai fazer engrossar lá o nosso sabão líquido tipo ampla alva-roupa. Que vai ficar uma maravilha, viu? Aqui tá a nossa essência e aqui também tá o nosso corante. Que a gente vai trabalhar finalizando com ele, viu? Ó. Agora eu já vou voltar lá. Já deu um prazinho, vai tá. No meu caso, umas duas horinhas pra dar uma baixada na espuma. Por que a espuma? Se quiser finalizar com a espuma, pode. Só que aí não dá pra você ter uma noção direito da viscosidade, né? Da cor, se finalizar com a essência. Então é bom sempre você aguardar um pouquinho pra baixar a espuma. Se aguardar umas duas horinhas, já baixa a espuma. Já vamos voltar lá. Bom, aqui eu aguardei por umas duas horinhas pra dar uma baixada na espuma. Ó. Você vai ver que baixou totalmente a espuma. Olha aqui. Só que ele tá bem líquido, ó. Você pode ver que ele tá bem líquido. Agora vamos entrar com a parte do... Do espessante. Que é um litro e meio da salmoura, né? Que foi um litro e meio de água. Nas 400 gramas de salmoura. Tá aqui preparadinha já a salmoura. Agora eu vou despejando aqui e vou mexendo. Até dar, alcançar a viscosidade, certo? Essa medida já é pra ficar uma viscosidade já ideal, tá? Viscosidade ideal pro sabão líquido. Sabão líquido tipo ombro. Fica muito lindo, viu? Agora a gente vai finalizar ele já com corante. Também já com a essência. Coloquei todo. Um litro e meio. Você vai ver que ia ficar uma viscosidade bem bacana, viu? Seguiu passo a passo, fez direitinho. Você vai ter um sabão líquido aí tipo ombro profissional realmente. Gastando bem pouquinho, viu? A gente usa essa salmoura como espessante. Porque fica bem barato. Bem em conta, né? Se você for usar e comprar um outro espessante pra poder estar engrossando. Vai ficar mais caro, né? Olha só. Vou mostrar pra você que é viscosidade. Antes de eu estar colocando aqui a... Pra você ver que coisa é bacana. Olha só. Olha a viscosidade dele. Olha que coisa linda. Vou mostrar pra você ver direitinho aqui na cama. Olha só. Olha isso. Ó. Bem viscoso, viu? Ó. Não pode exagerar na salmoura. É só essa quantidade mesmo. Porque se não se for exagerar na salmoura, ele turva e fica ralo. Aí atrapalha seu sabão. Olha só. Agora o segredo na hora de colocar a essência aqui. Tem um segredo. Esse segredo na hora de colocar a essência você tem que seguir. O pessoal falou, ah, eu fui colocar a essência. Aí raliou meu sabão. O segredo na hora de colocar a essência agora é você separar. Viu? Você pega e separa. Uma pequena quantidade. Você pode separar aí. Vou te dar em ml. Você separa aí uns 200 ml dele. Certo? Você pega aqui e separa. Vou separar um tanto aqui a olho. Mas você pode separar aí pra você seguir mais certinho. Separa aí 200 ml. Separou, ó. Tá vendo? Separei aqui. Você tá vendo aqui a viscosidade? Dá pra você ver. Se eu despejar aqui na colher, ó. Dá pra você ver. Olha a viscosidade. Olha só. Muito boa, viu? Ó. Separou aqui, certo? Separei uns 200 ml. Aqui, esse aqui, nós vamos trabalhar com a essência nele, certo? Com a essência nele. Esse é o segredo pra não raliar o seu produto. É você trabalhar com a essência. Ó. Os 100 ml da essência aqui, ó. Quando eu vou colocar aqui, vai ver que vai turvar esse produto aqui. Ele vai raliar. Então, nós vamos aguardar uns minutinhos. Olha o que acontece. Ele turvou. Certo? Ó. Ficou branquecendo. Certo? Tá vendo isso aqui? Ó. Esbarrei um pouquinho a câmera aqui. Deixa eu arrumar aqui. Ó. A cor que ele ficou. Tá vendo aqui? Do lado? Aí eu vou mexer. Certo? Vai acontecer a explosão da essência aqui. A hemogenização da essência com o produto. Tá? Ó. Fez isso aqui? Beleza. Então, agora aqui, eu vou deixar aqui do ladinho. Uns minutinhos. Vou trabalhar com o corante aqui agora. Gente, o corante é 50 ml do corante. Você pode colocar ele todo. 50 ml do corante. Ó o corante. 50 ml do corante. Vai ficar um sabão bem azulzinho, bem bonito. Pode colocar tranquilo. Esse corante não vai manchar a sua roupa, viu? É um corante próprio pra sabão. Olha que coisa mais linda. Ó. Olha só. A viscosidade. Olha a coisa mais linda. Certo. Agora eu já vou vir com a essência. Já deu tempo de acontecer a hemogenização. Agora eu faço o quê? Vou despejando aos poucos. Você vai ver que não vai perder nada da viscosidade do sabão. Você não pode vir direto com a essência aqui. Esse é o segredo. Agora eu faço isso aqui, ó. Vem colocando aos poucos. E vou mexendo. Não vai atrapalhar nada. E vai ficar o cheirinho gostoso. E não vai atrapalhar nada. Na viscosidade do nosso sabão, viu? Esse é o segredo de trabalhar com a essência. Nos produtos. Ó. Vem até uma abelhinha voando aqui. Pra ver o cheiro gostoso da essência. Olha onde ela sentou aqui a abelhinha, ó. Olha aqui onde ela sentou. Pra ver o cheiro gostoso da ombro, né? Olha só. Não atrapalhou nada. Na viscosidade. Vou mexer agora aqui por mais 5 minutinhos. Pra acontecer a mistura, né? Acontecer a hemogenização dos produtos. Da essência. Essa essência nossa é HHS. É hidrossolúvel, né? Porque todo produto que ele é a base de água. No caso do sabão líquido. A base dele é a base de água. Então tem que ser essência HHS. Essência hidrossolúvel. Certo? Olha só. Ó. Pessoal tá assistindo o vídeo. Ou se tá no Instagram. Tem uns links bacanas lá na bio. Pra você acessar. Da nossa loja. Do nosso curso. Tá com desconto fantástico. Nosso curso completo. Pra você aprender a fazer essas bases. Criar esses produtos. Tá assistindo no YouTube. Os links estão aqui embaixo. Na descrição. Tá? Tem vários links bacanas aí, viu? Inclusive até do nosso. Lista de fornecedores gratuita. Nosso curso gratuito. E também nosso curso completo. Pago. Pra você aprender a fazer esses produtos. Sensacional. Esse meu. Coisa aqui. A abelhinha caiu lá dentro. Deixa eu passar uma aguinha nele aqui. Produto realmente fantástico. Produtos de excelente qualidade. Verdade. Nosso curso que tem suporte. Pra ajudar. Nossos alunos. Olha isso aqui. Ó. Olha a viscosidade desse sabão. Olha a aparência dele. Não perde nada, nada, nada. Pro sabão do mercado. É isso que eu tô te falando pra você. É produto de excelente qualidade, ó. Agora eu vou deixar ele descansar. De hoje pra amanhã. Aí eu vou envasar ele com você amanhã. Mostrando pra você quantos litros de sabão ele vai dar. E mostrando pra você que ele não perdeu nada da qualidade, viu? Nada da qualidade. Eu vou passar pra você o macete no momento de envasar, tá? Olha só pra você ver. Olha isso. Olha o caimento desse sabão. Olha só. O clique tá dando pra você ver aí. Olha só isso. Olha isso. Vou tampar ele aqui e deixar descansar agora de um dia pro outro pra poder estar envasando. Isso também é importante, tá? Deixar descansar de um dia pro outro pra poder estar envasando. Muito bom. Descansou de um dia pro outro. É muito importante essa parte de descansar. Vamos ver como é que tá o nosso sabão líquido de poma. Nossa, quando você destampa assim, vem aquele cheirinho gostoso. Muito maravilhoso mesmo. Vamos ver aqui como é que tá a viscosidade. Se manteve a viscosidade por causa da essência, né? Que é a dificuldade sempre. Vamos ver se isso manteve a viscosidade. Olha só. Olha só que coisa maravilhosa. Olha essa viscosidade. Olha isso. Deixa eu erguer um pouquinho a câmera aqui pra poder dar pra mostrar melhor, tá? Levantar um pouquinho a câmera aqui. Que coisa maravilhosa a viscosidade que ficou, né? Coisa linda mesmo. Se eu erguer um pouquinho a câmera aqui. Aí. Vai dar pra mostrar melhor essa viscosidade. Levantar aqui a câmera. Isso. Vou pegar um pouquinho pra cá. Olha isso. Ó. Olha a coisa linda. Não perdeu nada. Nada, nada. Olha isso, ó. Não perdeu nada da viscosidade. Olha isso. Se você olhar no vídeo aqui, dá pra você ver, ó. As. Aquelas bolinhas que formam a viscosidade do produto. Olha isso, ó. Ó. Olha isso. Ó a barulha com a emenda nele. Bem espesso, ó. Muito bom. Agora vamos ver quantos litros que deu? Vamos ver? Nosso kit promete quantos litros? Quinze litros de sabão líquido pronto. De excelente qualidade. Ó. Uma dica pra você, ó. Deixou descansar no dia pro outro. Agora você vai envasar. O que é que você faz? Você não chega aqui com a espátula e mexe ele de novo, não. Você vai envasar. Porque nós usamos o espessante. É a salmoura. Vai ficar sempre um pouquinho lá no fundo, assim. Um pouquinho lá no fundo. E que fica uma partinha assim. Uma borrinha. Uma parte meio branca que senta. Essa parte você vai deixar lá no fundo. Um dedinho só. Então você não chega aqui e mexe, não. Você vai envasar o produto sem estar balançando ele. Sem estar mexendo ele. Você vai envasar o que chegar lá embaixo. Retinho lá no fundo. Você usa ele, né. Se você vai comercializar. Pra ficar uns frascos bem bonitos assim. Igual tá esse aqui. Deixa eu mostrar um pra você aqui já envasado. Ó. Pra ficar bem bonito assim, ó. Se você vai comercializar. Colocar etiqueta. Tá vendo? E não ficar decantando e mostrando aquela borrinha assim no fundo do frasco aqui. Sempre fica, né. É só você envasar dessa maneira que eu tô falando pra você. Não mexe o produto. Você pega e envasa. Vai ficar uma borrinha no fundo aqui. Lá você descarta ela. Use pra lavar o quintal. Usa aí na sua casa, né. Que aí você vai ter um sabão muito bonito igual esse aqui. Assim, ó. Que você vai poder comercializar. Coloquei lá na parte dele. Ele não vai decantar. Fica um produto bonito. Quanto você tem pagado esse aí. Um desse aqui de 5 litros no mercado. Não é barato, não é verdade? Vamos ver quantos litros que deu aqui. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui um do lado do outro. Vamos medir aqui pra ver quantos litros que deu. Olha só. Deixa eu encher bem o litro. Esse aqui é um litro, né. Meu. Faço aqui de um litro, ó. Então vamos lá. Ó. Um litro. Certo? Vamos testar ele e ver se ele faz espuma, tá. 2 litros. Ó. 3 litros. Que cheirinho gostoso. Que cheirinho maravilhoso. 3 litros. 4 litros. 5 litros. 6 litros. 7 litros. 8 litros. 9 litros. 10 litros. 11 litros. 12 litros. 13 litros. A gente tem que encher bem. 13 litros. Ó. Bem cheinho. 14 litros. Certo? Ó. 14. Bem cheinho, ó. 15 litros. Você viu só? 15 litros. Bem cheinho. 16 litros. Certo? 16 litros. Aqui vai dar mais um litro. Quer ver? 16 litros. Olha só. Quase 17 litros. Certo? Por que a gente promete 15 litros no kit? Porque é melhor sobrar do que faltar, certo? Melhor sobrar do que faltar. Então por isso que a gente promete. A gente promete 15 litros. É pra você ter um sabão aí de excelente qualidade. Ó. Vou pegar um pouquinho aqui. Aproximadamente aqui uns 50 ml. Vou lá no tanque fazer o teste agora. Vamos lá no tanque? Pra ver se ele espuma, se ele lava mesmo. Olha só. Coloquei um pouquinho de água aqui. Tô com um paninho aqui, ó. Os 50 ml que eu coloquei dele aqui. Vou colocar ele aqui na água, já por cima do pano, ó. Vamos ver se ele espuma mesmo. Vamos ver? Olha só. Vamos ver se ele causa espuma. Olha a rapidez da espuma desse sabão. E o cheiro dele, o cheirinho que ele deixa na roupa é algo realmente... Olha só. Ó. Olha isso. Olha só. Olha quanta espuma. Ah, eu coloco o sabão na máquina e ele não espuma. Olha. É só fazer corretamente. Olha só. Olha a espuma desse sabão. Olha só isso. Olha isso. Ó. Olha quanta espuma. Olha quanta espuma. E limpa mesmo, viu? Limpa. Ele fica com pH alcalino. Limpa sem danificar, tá? É um pH dentro das normas, viu? Olha só. Vou mostrar pra você o pH dele. Vamos lá. Vamos medir o pH dele aqui. Deixa eu dar uma dica aqui no tambor. O pH dele fica alcalino, né? Que é um pH ideal pra limpar a roupa e sem danificar. Olha só. Olha aqui o pH dele. Deixa eu mostrar aqui. Não fica de acano. Tá pra ver de cá. Aqui. Olha só o pH dele. Ó. Um azulzinho levemente roxinho. Vamos ver aqui na escala. Olha aqui na escala, ó. Está aqui, ó. Está aqui entre o pH 9 e o pH 10. Entre 9 e 10. Então, o sabão líquido é isso aí. É pH entre 10 e meio, 9 e meio, até 10 e meio. 9 e meio até 10 e meio é um pH ideal pro sabão líquido. Pra limpar a roupa sem danificar. Se passar de 10 e meio, já pode danificar as fibras do tecido. Tá. Se você comprou o nosso kit, tá fazendo aí. Ah, eu não quero mais comprar o kit. Eu queria aprender a fazer o kit e já fazer o meu sabão. Se você está assistindo vídeo no Instagram, o link do nosso curso com a promoção fantástica está lá em cima na bio. Está assistindo vídeo no YouTube. Está aqui embaixo na descrição. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.